Galera, hoje vamos estrear um quadro novo aqui no canal que é o Papo Nerd, onde sempre vamos estar trazendo notícias, comentários ou informações sobre algum assunto do mundo nerd. E hoje montamos uma lista com animes históricos que vão estar retornando nesse segundo semestre de 2022, início de 2023, então se prepara porque só tem anime bom. Então galera, vamos parar de enrolação e bora partir para a lista. E vamos começar com Dota Dragons Blood, que é um anime fantástico da Netflix, que tem tudo que os fãs gostam, que está fazendo sucesso. Tem elfos, tem dragões, tem lutas incríveis. O anime chegou no dia 11 de agosto, a terceira temporada do anime, já está disponível na Netflix. E vamos começar com a janela de outubro dos animes, falando sobre My Hero Academia, ou Boku no Hero, que chega agora na sua sexta temporada. E para quem acompanhou a quinta temporada, sabe muito bem que ela serviu como um prelúdio para a sexta temporada, que vai adaptar o arco da Guerra da Libertação Paranormal, que é considerado um dos maiores arcos do mangá de My Hero, que chega agora no dia 1 de outubro. Agora vamos falar sobre Spy X Family, que é um dos maiores animes do ano, e ela foi dividida em duas partes. A primeira temporada foi dividida em duas partes, sendo que a primeira parte teve 12 episódios, e a segunda parte retorna agora no dia 2 de outubro, com 13 episódios. Continuando o super outubro, temos agora Mobi Pissai, que é um baita anime, um anime que segue a história do Mobi, que é um jovem com grandes poderes psíquicos. Do mesmo criador também, do One Punch Man, e esse anime é muito bom, gente. E ele está chegando agora na terceira temporada, no dia 5 de outubro. Então nós já temos Spy X Family estreando no dia 2, temos também no dia 1 Boku no Hero, e no dia 5 nós temos Mobi Pissai. Vai ser muito legal. E finalmente, galera, a gente vai ter o retorno de um dos maiores animes da história, que é Bleach. Na verdade, Bleach volta para finalmente finalizar de forma digna o seu anime, com a adaptação do arco A Guerra Sangrenta dos Mil Anos, que vai finalizar o anime, sendo que no mês de setembro, no dia 11 de setembro, vamos ter os dois primeiros episódios da temporada. O restante da temporada vai começar a se passar a partir da janela de outubro. Ainda não temos uma data certa. É, galera, e essa janela de outubro promete demais, e eu só estou falando em retornos. Imagina os debuts aí de animes que prometem, como por exemplo, Chelsea Man, que vai finalmente ser adaptado aí do mangá, que é muito famoso. Então vamos ficar atentos aí nesse mês de outubro, que está chegando com tudo no mundo dos animes. E agora vamos então para os retornos do mês de janeiro. Vamos fechar aqui esse vídeo com chave de ouro, começando com o Villain Saga, que é um dos melhores animes aí para esse ano de 2023. Onde vamos ter o Tofan, que é o grande protagonista mais velho ali, com novas ameaças. Esse anime foi muito falado nos últimos anos, e ele chega agora com a sua segunda temporada no mês de janeiro. E para fechar o vídeo, vamos com Tokyo Revenger, trazendo aí o arco Confronto de Natal. E olha, eu acompanho muito o mangá de Tokyo Revenger, e ele vai agora retornar com a sua segunda temporada, e promete demais, galera. Para quem gostou de Tokyo Revenger, vale lembrar que a primeira temporada foi muito boa, mas a segunda deve ser ainda melhor. Porque no mangá, as histórias vão melhorando com o passar do tempo, né? Então eu acho que essa segunda temporada promete demais com o Confronto de Natal, que foi ali um arco fantástico. No mangá, acho que vai ser bem adaptado aí no anime. Galera, muito obrigado por ter chegado até aqui comigo nesse vídeo. Muito provavelmente eu devo ter deixado aí algum anime de fora, o tempo é curto, né? Mas se eu deixei, que vocês possam deixar aí nos comentários até para ajudar, porque é muito anime. Um grande abraço a todos, se possível deixa o like, compartilha esse vídeo. Muito obrigado, então até a próxima, falou!